Fala meus amores, como vocês estão? Galera, hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui, nosso primeiro vídeo de resenha e para essa primeira resenha eu escolhi um perfume meio inusitado escolhi esse carinha aqui, Mont Blanc Explorer é um perfume que eu redescobri um dia desse e que dessa vez me apaixonou demais fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar bem mais sobre essa obra-prima aqui Hoje a gente vai falar de Mont Blanc Explorer, um amadeirado aromático muito versátil esse perfume realmente vale muito a pena e já fica aqui uma dica, se você está procurando um perfume para ser o seu perfume coringa para ser o seu perfume de trabalho, pode apostar nesse carinha aqui que você não vai se arrepender deixa eu começar mostrando o frasco para vocês o frasco é todo revestido em um material de couro sintético, costurado aqui atrás aqui no fundo temos o símbolo da Mont Blanc na tampa também ao redor da tampa é tudo em metal e temos o nome da Mont Blanc mas vamos ao que realmente interessa, vamos ao suco, a essência desse perfume aqui esse cara aqui como eu já disse é um amadeirado aromático é um perfume que na saída eu sinto muita evidência a pimenta rosa e a bergamota na evolução dá para sentir bem o couro e o vetiver e na secagem, nas notas de base dele você vai sentir com muita clareza o patchouli e a nota que dá o show nesse perfume que é o ambroxan o ambroxan é aquela mesma nota que está presente no savage da Dior é uma nota que traz um aspecto mais animálico, mais salgado, mais envolvente, bem sedutor é um perfume limpo, é um perfume leve, refrescante em grande parte do seu desempenho e no finalzinho ele vai ficando um pouco mais esfumaçado como eu já disse, eu considero esse cara um perfume super versátil é um perfume que eu consigo imaginar você usar em qualquer situação se você for uma pessoa bem jovem, dá para ir para a escola, dá para sair à noite com seus amigos dá para ir para encontro, para a faculdade, para você usar para ir para o trabalho em qualquer que seja a ocasião e qualquer que seja a sua idade eu garanto que esse perfume aqui vai cair bem esse perfume vai ser extremamente fácil de usar e vai ser muito agradável em termos de desempenho eu já vi algumas pessoas reclamarem um pouco eu sinceramente não tenho que falar do desempenho desse perfume na minha pele ele fixou aí tranquilo cerca de 8 até um pouco mais 8 horas talvez um pouco mais em termos de projeção ele projeta muito bem durante 2 horas depois disso ele vai ficando mais rente à pele mas uma coisa que eu achei bem bacana nesse perfume ao contrário da maioria dos outros perfumes quando você passa muito tempo já já está chegando no final da fixação se você, eu percebi que se você começar a suar esse perfume começa a projetar monstruosamente eu senti isso porque todos os dias quando eu saio da loja eu vou para o CrossFit e o cheiro dele já está mais fraco porque eu passo de manhã quando eu chego aqui mas à noite ele ainda começa a exalar muito na hora que eu começo a transpirar achei bem bacana isso então ele é um perfume que realmente se mantém na pele por muito tempo como eu já falei eu considero um perfume extremamente versátil para qualquer ocasião que você for dá para encaixar esse perfume ele é um perfume que tem um toque de casualidade mas ele também tem nuances muito elegantes então torna-se fácil de usar para qualquer ocasião e meu amigo se você quer receber elogio aposta nesse perfume aqui porque é um dos perfumes que eu mais fui elogiado na vida hoje é quinta-feira eu estou usando esse perfume desde segunda e todos os dias eu recebi elogio de mais de uma pessoa de várias pessoas usando esse mesmo perfume aqui então quanto a isso eu te garanto que é um perfume que vai fazer valer muito a pena se você gostou dessa resenha deixa aqui o seu like já se inscreve no canal se você já conhece já sentiu ou usa esse perfume deixa aqui nos comentários qual é a tua relação com ele qual é a tua opinião se você concorda comigo ou não e outra coisa galera se você quer comprar esse perfume e todos os outros que você possa imaginar de importados além de outros produtos também trabalhamos com iphone entre outras coisas acessórios já se inscreve aqui já entra no nosso grupo do whatsapp porque lá você vai receber promoções exclusivas e você também vai receber as novidades antes das outras pessoas a gente posta tudo no instagram em todas as redes sociais mas para esse grupo do whatsapp vai primeiro corre aqui e já garante a tua vaga 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 não pegue